Galera, 11ª geração de processadores Intel Core, codinome Comet Lake, está começando a chegar, inclusive em forma de hardware. A gente já tem alguns componentes chegando por aqui. Vou mostrar o que já chegou para a gente testar e aproveitar para já ir antecipando o que essa nova geração de produtos vai trazer, quais são as novas tecnologias, novos recursos, enquanto a gente vai preparando os nossos testes por aqui. Bom, galera, oficialmente nós já temos entre nós a nova geração Intel Core. Isso aqui é uma caixa enviada para a galera que vai fazer testes, então não é assim que os produtos vão chegar na sua casa se você adquirir um deles. Deixa eu aproveitar e abrir aqui para mostrar para vocês. O que chegou por aqui? Tem um pouquinho de vácuo. Então chegou para testes aqui, já dois modelos, o Core i9 e o Core i7. Tem aqui um cubinho legal com desenho de um foguetinho, vou fazer uma alusão aí ao codinome Rocket Lake dessa geração. E eu já tenho um deles que está bom. A gente já tirou das caixas, a gente já abriu tudo, a gente já está rodando teste, então inclusive só tem um cara aqui na minha mão. Então, este aqui é o Core i5, nós temos o 11600K, que a gente vai fazer testes com ele. Tem também o... é o Core i5? É o Core i5. Nós temos também o Core i9 e ele não está aqui porque já está na bancada de testes, galera. A gente já está testando eles para preparar nossas impressões que vão chegar aí com o lançamento desses produtos. E começando... vamos começar comentando os processadores. Então, essa geração não tem grandes mudanças em relação ao lineup da geração anterior. Então, em geral, se você for ver as configurações, os Core i5 são 6 núcleos, 12 threads. Se você olhar o Core i3 é um 4 núcleos, 8 threads. A família toda não tem grandes modificações nas configurações. E quando tem, eu não tenho boas notícias. O Core i9, ele recebeu uma redução nas especificações. Então, enquanto que na décima geração a gente tinha um processador de 10 núcleos e 20 threads, o Core i9 da décima primeira geração, ele caiu para 8 barra 16. Infelizmente, teve uma redução nas configurações. Isso quer dizer que o Core i7 e o Core i9 na décima primeira geração são processadores muito parecidos. Eles são 8 núcleos, 16 threads, com pequenas variações de frequência. Então, na real, nós temos uma notícia ruim, esse cenário vai ficar parecido com o que acontece nos notebooks, em que a diferença entre um Core i9 e um Core i7 é quase imperceptível, exceto uma frequência um pouquinho maior. Então, quando a Intel está separando ali os chips, provavelmente o chip do i9 e do i7 vão ser inclusive idênticos, né? Já que eles têm as mesmas estruturas. O chip que aguentar uma frequência um pouquinho maior vai virar um i9 versus o modelo i7. Essa geração, sinceramente, parece claramente mais indicado você ir com um i7, porque se a diferença é de frequência, a gente não deve ver diferenças muito grandes em performance. Mas, além da questão das configurações, que não mudaram tanto, tem mudanças nos processadores que são relevantes contra a décima geração. A primeira delas é a questão do suporte a tecnologias. E talvez, se eu for resumir a grande mudança da décima primeira geração Intel, seria suporte a tecnologias e depois a gente vai comentar o chip gráfico. As tecnologias que estão sendo embarcadas aqui vai ter suporte a novas configurações, novas conexões de Wi-Fi, então suporte ao Wi-Fi 6, nós vamos ter suporte a Thunderbolt 4, USB 3.2, Gen 2, BI 2, X2, sei lá como vocês viram escrito, mas é a nova geração do USB que tem o dobro de performance. Então, nós temos isso agora integrado dentro da estrutura da plataforma da Intel, você já vai ter uma conexão, vai dar bastante diferença se você usar essa conexão para transferir arquivos, isso é bem-vindo, dá até uma alimentação de 60 watts, então a galera que vai pôr um óculos de realidade virtual, talvez você não precise nem ligar um cabo de energia, ou tem monitores até que vão conseguir operar direto do USB, vai ter energia o suficiente pela conexão USB, então tem algumas mudanças legais e, é claro, a introdução do PCI 4.0. Então, agora a Intel alcança a AMD, que já está disponível nas plataformas mais recentes Ryzen, agora os Intel de décima primeira geração passam a ter suporte a velocidade de conexão mais rápida da tecnologia PCI 4.0 e os canaizinhos a mais de comunicação, linhas, né? Nós tínhamos 16 linhas no processador, tem mais algumas linhas que vêm pelo chipset da placa-mãe, mas os processadores de décima geração da Intel tem 16 linhas PCI, esses caras aqui vão aumentar para 20 linhas e mais linhas são sempre bem-vindas, você provavelmente vai usar 16 já para a sua placa de vídeo, tem algumas a mais, pode ter uma margem para conectar, sei lá, SSDs ou NVMe, ou quem sabe você vai conectar uma placa de vídeo externa, mas nunca é problema, ter linhas PCI sobrando não é um problema, então terem adicionado mais é bem-vindo. A grande novidade desses carinhas aqui da décima primeira geração é mesmo os gráficos, então nós já testamos alguns processadores codinome Tiger Lake, que é essa décima primeira geração para notebooks, testamos o modelo da Dell, também temos um vídeo com o modelo da HP, dá uma olhadinha que já está disponível isso no ar, os gráficos integrados no processador também vão ser atualizados para essa nova geração do Intel XC. Às vezes a galera olha para esse tipo de situação e pensa, bom, eu comprei um 11600K e eu vou pôr uma placa de vídeo, então, sei lá, se eu ligo muito para os gráficos aqui, isso é interessante porque algumas coisas de deep learning e alguns ciclos de trabalho podem ser acelerados via os gráficos Intel XC. Então, tecnologia com mais performance é sempre bem-vinda, às vezes você também pode comprar um processador da décima primeira geração e não vai comprar placa de vídeo, porque não dá, não sei se vocês andaram pesquisando os preços ultimamente, daí você vai ter que ficar um tempinho nos gráficos, é melhor ter um gráfico integrado um pouquinho melhor, é sempre bem-vindo. De novo, é de sobrando do que faltando quando o assunto é tecnologias. Outra novidade legal da décima primeira geração é a plataforma, então, além dos processadores, como costuma acontecer, nós temos a introdução de uma nova geração de chipsets, nesse caso a série 500 é a que vai acompanhar os processadores de décima primeira geração, já tem um aqui ligado do meu lado, essa plataforma é uma Z590 Aorus Master, está ligada com um processador de décima geração ali dentro, primeiro porque dá suporte, então nós temos o mesmo soquete LGA 1200, segundo porque eu não estou quebrando embargo Intel, juro, não está uma décima primeira geração ligada nesse vídeo. É um processador de décima geração e tem suporte, então se você colocar uma placa série 500, você pode usar um processador da décima geração que vai ter suporte, ou você pode ligar isso aqui num cara desses e vai funcionar, essas duas gerações operam em conjunto. A série 500 introduz também algumas novidades, em termos, principalmente, já era hora, a Intel flexibilizou um pouquinho do suporte a overclock, principalmente de memórias. Então, aproveitando para mostrar o Tique Adrena, das coisas que chegaram aqui para testes, essa aqui é uma Z590, agora o modelo ROG, a Maximus 13 Hero aqui da Asus, também chegou para testes outro carinha aqui, e deve ter vídeo já no canal. Este é o modelo Z590, ou, na verdade, está em breve vindo para o canal. Este aqui é o Z590, é uma placa da Gigabyte, agora o foco é outro. Este aqui é um cara voltado para uso profissional, é uma placa que vai fazer muito bom uso do Thunderbolt de quarta geração, daquele USB 3.2 mais rápido, a galera que precisa copiar os vídeos para editar, ou vai mexer com arquivos gigantes, vai ter taxas de transferências mais altas. Mas o bacana dessa nova geração é, os chipsets anteriores da série 500, você só podia fazer overclock nos modelos Z. Então, e quando eu falo overclock, é inclusive overclock das memórias, fazer elas operarem em uma frequência mais alta. Então, não fazia muito sentido você comprar, por exemplo, uma memória de 3200 MHz, nas plataformas Intel anteriores, exceto se você compra uma placa Z. E as memórias mais rápidas estão bem mais acessíveis que no passado. Então, hoje em dia, você acha uma memória de 3200, não necessariamente tão caro. Então, às vezes, era uma coisa que você perdia a oportunidade de ter mais desempenho, porque a Intel forçava você a usar uma placa Z. E agora, a 11ª geração flexibilizou bastante isso. Então, você consegue overclockar as suas memórias, ou overclockar, consegue pôr elas operando em uma frequência mais alta que o suporte da Intel, nas placas Z590, como sempre, né? As Zs. Você também vai conseguir pôr nas H570 e também nas B460. Ou seja, com exceção do chipset de entrada, que é o Z510, aquele das placas mais básicas, que não faz isso, todas as memórias, todas as placas vão habilitar a possibilidade de você aumentar as frequências. Isso me lembra que teve uma mudança, inclusive, no suporte das memórias. Então, gerações anteriores, nós tínhamos, no máximo, suporte até 2933 MHz, várias dos produtos superavam até 2666. essa geração, isso ampliou. Então, nós temos os Core i3, Celeron e Pentium, segue lá nos 2666 MHz, mas quando a gente sobe o lineup da Intel, o Core i5, ele vai ter suporte a partir de 2933, podendo chegar também a 3200. E isso é um rolo. Essa geração tem uma coisinha um pouco diferente, que a Intel, ela melhorou o suporte overclock também, trouxe vários recursos, e um deles se chama as gears, ou, né, tradução, vamos trazer para o PT-BR, as marchas. Agora, os processadores de 11ª geração, tem o que eles chamam de marcha 1, ou marcha 2, vocês vão ver escrito também, gear 1 ou gear 2, em que você consegue desvincular a frequência da memória, com as frequências, a operação ali da controladora, e a parte que está no processador. O motivo para fazer isso, é que você consegue ser mais agressivo, no clock das memórias. Então, para um overclock, que vai tentar empurrar frequências muito altas, a gente já viu isso, em plataformas AMD, você consegue subir muita frequência, quando você desvincula isso, no caso da AMD, né, desvincula do Infinity Fabric, Unlock, Unlock, Uncrog, Uncrog, o croquete lá, esqueci agora a letra. Mas, quando você desvincula as memórias da operação do Infinity Fabric, de outras estruturas do processador, você consegue continuar subindo as frequências, e o sistema continuar estável. Agora, Intel introduziu essa diferença com a gear 1 e gear 2, quando você coloca na primeira marcha, você está operando em 1 para 1, então a frequência das memórias é a mesma que vai ser usada no resto da estrutura do processador. Quando você troca da 1 para 2, você passa o seu processador operando na metade. Então, se você continuar subindo muito as frequências da sua memória, você vai estar na metade, na relação com o que está rodando no processador, e aí as chances do seu sistema ficar estável são altas. A tabela de especificação da Intel mostra, então, que quando você está em marcha 1, você tem memórias, o suporte deles vai até 2.933 MHz, se você troca para a marcha 2, boa parte do line-up vai dar suporte até 3.200 MHz. Então, agora a Intel dá suporte a 3.200 MHz. Lembrando, galera, que tudo isso é suporte oficial, e já faz muito tempo que qualquer usuário entusiasta da Intel já está operando com as memórias fora do suporte dado pela empresa, e se ficar estável, como a nossa experiência é que, boa parte, pelo menos 3.200 MHz, a frequência é bastante segura para os hardwares modernos, mesmo a AMD, que teve uma dificuldade no começo hoje em dia, é bem difícil você não ligar uma boa memória de 3.200 MHz e não conseguir um sistema estável, mas se não ficar estável, a garantia da Intel é só o que eles dão suporte oficial. No restante do suporte overclock, infelizmente, galera, isso não mudou muito. Então, para você fazer overclock do chip gráfico, não, do processador, para você fazer essa mudança das frequências da operação dele, tem que ser um modelo com final K. Então, ou K, ou KF, tem algumas linhas que tem, mas precisa aparecer a letra K no nome do processador, aí ele tem overclock desbloqueado, e ele precisa ser combinado com uma placa chipset Z. Então, enquanto a AMD flexibilizou mais isso, então, todo o lineup Ryzen pode ser overclockado, com exceção das placas de entrada da linha A, todas suportam overclock, nesse aspecto a Intel não mexeu e continua, somente sua linha K e somente seus chipsets Z tem suporte overclock. Mas uma novidade legal é que eles aumentaram as possibilidades de overclock. Então, você agora tem timings maiores para você mexer ali nas frequências das memórias, e segundo a apresentação da Intel, vai dar para mexer nos timings com o sistema ligado, sem ter que reiniciar. Isso é uma coisa interessante, nunca tinha visto poder mexer em memória sem ter que reiniciar o sistema. O utilitário deles, que se chama Extreme Tuning Utility, vai receber um monte de ajustes novos, então você vai poder fazer offsets para coisas como as tecnologias AVX, AVX512, vai dar para mexer mais a fundo na questão de overclock, eles estão melhorando para quem quer ir mais a fundo, quer fazer ajustes, vai ter mais possibilidades com essa plataforma. E agora, é esperar chegar os modelos. A Intel está prometendo ganhos de performance, então, mesmo considerando a perda de núcleos do Core 9, que tinha 10 núcleos na décima geração, e agora vai ter 8 na décima primeira, eles mostraram alguns cenários em que há ganhos de performance, por causa do refinamento da micro-arquitetura, mas agora é esperar os nossos testes. Vamos rodar nossos testes, fazer comparativos com o que há de melhor da Intel versus o que eles tinham na geração passada, versus o que a AMD tem para oferecer hoje. Vamos colocar ali nos nossos gráficos de performance e chegar a conclusões. Por enquanto, obviamente, os testes que a Intel escolheu nos mostrar, eles estão na frente, mas, sei lá, a terça-feira é normal, os gráficos da AMD também, a AMD está na frente, e é por isso que a gente tem que fazer os nossos próprios gráficos. Então, para vocês não perderem quando esses gráficos for ao ar, galera, não deixa de curtir esse vídeo aí, para mais gente ficar sabendo o que chegou, vai ter testes por aqui, e também assina o canal, porque quando saem os resultados dos nossos testes, vocês vão ficar sabendo as nossas impressões com essa nova geração de produtos que está chegando por aí. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! E aí 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 Obrigado.